Fala meu santo, minha santa, Deus abençoe a sua vida. Esse santo de hoje talvez seja um pouco desconhecido, mas fique até o final do vídeo porque a história dele vai impactar o seu coração. Já deixa aqui o seu like para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Hoje é dia de São Cesário de Arles. Os santos, como ninguém, entenderam que a graça do Cristo que quer santificar a todos é sempre a mesma na eficiência, abundância e liberalidade. Cesário de Arles foi um desses homens que abriu ao querer de Deus e, por isso, como bispo, tornou-se uma personalidade marcante do seu tempo. Cesário nasceu na França em 470. Ao deixar a sua casa, entrou para o mosteiro de Lérings, onde se destacou pela inteligência, bom humor, docilidade e rígida penitência, que mais tarde acabou exigindo imperfeitamente dos monges sob sua administração. Diante dos excessos de penitências, Cesário precisou ir se tratar na cidade de Arles, que fica no sul da França, local de aprofundamento dos seus estudos e, mais tarde, da eleição episcopal. São Cesário de Arles, até entrar no céu com 73 anos de idade, ocupou-se até o fim com a salvação das almas, e isso fazia, concretamente, pela força da palavra anunciada e também escrita, tornando-se, assim, o grande orador popular do Ocidente latino e glória para a vida monástica, já que escreveu duas regras monásticas. Em tudo, buscava comunicar a ortodoxia da fé e aquilo que lutava para viver com o Espírito Santo e irmãos. Por isso, no campo da moral cristã, Cesário de Arles salientava o cultivo da justiça, prática da misericórdia e o cuidado da castidade. Meu santo e minha santa, talvez você nunca tenha conhecido falar de São Cesário de Arles e, como você e eu, muitas pessoas não conhecem. Por isso, eu peço para você, compartilha esse vídeo com outras pessoas, com seus grupos de WhatsApp, com o seu status do WhatsApp para que a fé católica chegue a mais pessoas. E o exemplo e testemunho de São Cesário de Arles chegue para muitas pessoas. Eu e você somos convidados a fazermos penitência. Talvez não tão álceras como São Cesário fazia, mas as penitências, elas devem ser oferecidas ao Senhor também. Faça sua penitência. Diga, hoje eu não vou comer chocolate, hoje eu não vou comer nada que tenha açúcar, vou tomar café sem açúcar. Essa penitência eu ofereço pelas almas do purgatório, essa penitência eu ofereço pela saúde de alguém, essa penitência eu ofereço pela recuperação de fulano, pelo emprego de outra pessoa e assim por diante. Meu irmão, minha irmã, reza as novenas que estamos rezando atualmente. Deus abençoe a sua vida. Entre para o nosso grupo de WhatsApp que temos aqui na descrição do vídeo e visite o nosso site para você se tornar um assinante e receber todos os meses aí na sua casa e ampliar o seu oratório. São Cesário de Arles, rogai por nós.